Parece que agora aquele youtuber lá, Chihako, que foi meio que banido do YouTube por postar vídeos polêmicos, agora teve seu canal de volta e voltou a postar vídeos piores ainda. Vamos falar disso. Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games. O link está aí na descrição. Olá galera, beleza? Eu sou o Rádio Castelo com mais um vídeo e hoje vamos fazer aqui mais um vídeo no formato de vlog para a gente comentar alguns assuntos polêmicos que estão rolando essa semana. A semana enrolou vários assuntos polêmicos, por sinal, esse caso que eu vou comentar, o Diablo Immortal e algumas outras coisas. Mas eu vou falar disso aqui agora de um youtuber chamado Chihako, que teve seu canal banido porque ele fez um vídeo, acho que todo mundo do YouTube soube disso, a grande maioria, em que ele pegava lá no Red Dead Redemption 2 uma feminista e dava para os jacaréis. Por causa desse tipo de vídeo, o youtuber decidiu remover o canal dele, deletou o canal dele do YouTube. Isso causou um certo rebuliço, mas ali com os contados que ele tinha, ele conseguiu reverter o canal de volta e o canal dele voltou normal. Beleza, né? Porém, ele voltou com a bola toda e agora está sem freio nenhum, cara. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto, sobre o que fazer ou não em game, se vocês concordam com isso ou não e se isso está certo ou errado. Antes de eu começar o vídeo, então, só deixa o seu like e ativa o sininho se você ainda não é inscrito aqui do canal, beleza? E meu Instagram e meu Twitter estão aqui na descrição, principalmente no Instagram, me segue lá que rola alguns sorteios de games lá, eventualmente. Então vamos falar do youtuber Chiraco. Para quem conhece aí, ou para quem não conhece aí o Chiraco, ele tem um canal interessante, porque é um canal de gameplay, só que ele posta gameplays com qualidades absurdas, qualidades são muito boas e é como se fosse um arquivo cru. Barba na boca. É como se fosse um arquivo cru, então ele posta sem comentar nada, sem falar nada. Então é aquela gameplay silenciosa, sem nada, sem nenhuma informação na tela, apenas dele jogando o seu game. Entretanto, ele faz diversos vídeos de várias coisas. Ele faz, às vezes, long plays, gameplays longas, ou posta trechos de cutscenes, algumas coisas chaves do jogo que acontecem interessantes, por exemplo, tal personagem morreu, aí ele posta a cutscene daquele personagem. Então ele diz que reclama que ele já postou spoiler assim, porque ele como tem 400k, agora está com 500 e pouco, ele ganha muito jogo antecipado de produtores, então acabava que ele postava alguns spoilerzinhos e a galera reclamava disso dele. Porém, agora com o lançamento do Red Dead Redemption, ele viu que conseguiu fazer algumas views boas, tendo a linda ideia de baterem feministas no game. Então ele pegava lá, que no Red Dead tem feministas, só que as feministas daquela época eram um pouco diferentes das de hoje. Elas pediam o seu direito de votar, coisas que elas não tinham naquela época. Então é um motivo bem interessante e foi bem importante para a história, essas feministas. Só que ele pegou e fez vídeo batendo em feministas. Aí ele viu que o vídeo tinha ido super bem, o vídeo foi ótimo. Aí ele começou a fazer uma série de vídeos atacando feministas no Red Dead. Então o mais famoso, o que mais se popularizou dele aí, foi ele pegando uma feminista, sequestrando ali no game, ele te dá essa liberdade e dando para o jacaré comer. Então isso aí foi o ápice ali, ele virou notícia mundial. Inclusive eu lembro que ele postou na época na aba comunidade lá, falando assim que o pessoal gostou muito dos vídeos, que ele quer fazer mais séries de vídeos e pediu ideias do que fazer com as feministas. Chegou mais ou menos nesse nível aí, né? E agora parece que outro vídeo dele está muito polêmico, que ele pega um personagem, algum NPC negro, e leva lá para o Ku Klux Klan para ver o que acontece. E é isso aqui que eu acho que vai ser notícia essa semana, cara. A semana começou, agora já temos tretas. Eu acho que isso aí vai virar uma grande notícia. Eu quero ver o que vai acontecer e como a galera vai se comportar. Então eu vou dar um pouquinho de minha opinião agora, depois desse longo resumo aí que eu dei. Tá, então ele pega ali os personagens... Ah, ele vai e sequestra um personagem negro e leva até a Ku Klux Klan para ver o que vai acontecer. Porém, não acontece basicamente nada. O jogo não tem uma reação com isso. Inclusive é até engraçado uma parte, porque quando ele joga ali o NPC negro, o cara da Ku Klux Klan bate no seu personagem, como se fosse defendendo. A galera até zoou isso nos comentários. Mas, enfim, o que a gente pode discutir sobre isso? Será que isso realmente merece ter os vídeos dele removido? Merece ele ter o canal deletado por esse motivo? Ou você acha que é apenas uma piada de humor negro? Algo que talvez seja para o público específico? Para quem é mais sensível, não goste. Deixa aqui para eu poder saber. A minha opinião é mais ou menos o seguinte. Eu acho que é um humor negro e que isso não afeta as pessoas a odiarem as outras. Primeiro que se você tem uma pessoa que já tem ódio... Primeiro que se você tem uma pessoa que é normal, que é gente boa, não odeia, não tem preconceito com ninguém, ela vai ver esse vídeo, ela não vai falar Poxa, agora que o cara fez isso, eu vou me tornar racista, vou me tornar preconceituoso. Isso não acontece e não vai acontecer. Então, primeiro, a galera que está falando que o canal dele tem que ser deletado e que esse vídeo é uma merda, que é uma bosta o que ele está fazendo, você tem a opção de não assistir isso, né? Mas, para você falar que o vídeo dele tem que ser deletado, o canal dele tem que ser deletado, porque isso influencia o ódio, você tem que concordar automaticamente, então, que os videogames deixam as pessoas mais violentas. Porque, muito tempo atrás, a gente via alguns jornais, né, fazerem notícia sobre jogos violentos, falando que isso influencia as pessoas. Aconteceu um caso muito famoso, inclusive, com um dos próprios jogos também da Rockstar, a Rockstar sempre se envolve em polêmica, é incrível, que foi o Manhunt, que teve um amigo lá que matou outro amigo e a mídia quis colocar a culpa nos games. Mas, todo mundo sabe, ou deveria saber, que os games não influenciam diretamente uma pessoa a ser violenta. Então, se você concorda que, por ele postar vídeos, batendo em feministas, ou, sei lá, fazendo outro tipo de coisas erradas dentro de um jogo, você automaticamente tem que concordar que jogos deixam as pessoas violentas, então você não pode criticar a mídia por fazer matérias falando que os jogos podem incitar a violência. Então, você vai concordar que se uma pessoa joga o GTA, ela é muito viciada, ela pode ter mais tendências a se tornar violenta. Então, você vai ter que concordar com isso. A gente não pode concordar com um e não concordar com o outro, tá? Isso eu não tô falando que eu acho bonito os vídeos que o Chiraco faz, longe disso. É uma coisa que dá pra ver que ele faz justamente pela polêmica e pra poder atrair visualizações. Ele tá com um milhão de visualizações num vídeo que ele postou, acho que não faz nem dois dias. Então, pra ele, isso tá sendo maravilhoso. E é um jogo, cara. É um jogo. Então, a gente tem que saber meio que equilibrar as coisas. Outra coisa é que não tem como a gente tirar conclusões que o Chiraco é um cara racista. No caso das feministas, talvez esse argumento até possa valer. Porque ele implicou com a feminista em si. Mas no caso do vídeo ali da Ku Klux Klan que ele fez, você não tem como afirmar que ele queria ver o negro morrer, que ele quer matar negros, ou algo do tipo. Ele queria mostrar a reação do jogo em relação a isso. O Red Dead Redemption 2 é um jogo muito bem detalhado. Então, poderia, talvez, ter alguma relação de você levar um NPC negro para a Ku Klux Klan e acontecer alguma coisa. Só que, de fato, não acontece. O jogo não tem nada programado pra isso. Então, isso pode ser apenas um vídeo mostrando o que aconteceria. E um exemplo disso foi aqui no Brasil. O MaxMRM, ele fez um vídeo lá mostrando o que acontece se pegar um vampiro. tem um personagem que diz que é vampiro lá. Sequestra ele e colocar no sol, colocar na frente do espelho pra ver o que acontece. Ele não odeia... Ele não é racista contra vampiros se vampiros existissem. Então, é meio complicado essa questão, mas eu acho que não merece o vídeo dele ser deletado de YouTube. Primeiro, porque é um personagem fictício. É um molde 3D. É um game. Segundo, que você já faz muitas coisas violentas no jogo também. E terceiro, que os jogos não deixam as pessoas violentas. Os jogos não influenciam pessoas. A não ser que sejam pessoas que já tem problemas de cabeça e elas jogam videogame. Aí as pessoas vão lá e ligam uma coisa a outra. Mas as pessoas já tinham essa tendência antes. Então, não é culpa do videogame. Ele gravar esses vídeos meio idiotas aí, embora eu ache bem de mau gosto, não vai influenciar ninguém. E eu acho que ele não merece ter canal deletado, não merece ter vídeos deletados, nem nada. Eu acho que o pessoal tem que parar de dar atenção pra esse tipo de coisa que não vai dar view e ele vai parar. Simplesmente. Então, essa aqui é mais ou menos a minha opinião sobre esse tipo de assunto aí. É bem polêmico, sim, eu sei. É complicado. Mas, né, é um assunto aí que tem que ser um pouco refletido sobre os impactos, né? Porque se você for ver, é só um videogame. Eu vou repetir isso o vídeo inteiro, mas é só um videogame. E você não vai alterar o comportamento de uma pessoa que já seria racista por causa de um jogo. ele não vai olhar o jogo e vai falar meu Deus, que legal, agora eu vou fazer isso na vida real. Isso não acontece, isso não acontece. Então, eu acho que é retardice dele, é uma coisa muito retardada, mas eu vejo mais como uma espécie de humor negro e como uma... a liberdade de estar jogando um jogo que deixa você fazer tudo. O próprio jogo deixa você fazer isso, embora, né, não seja o método tradicional de jogar o Red Dead. Mas, então, deixa a sua opinião aqui nos comentários para poder saber o que vocês acham a respeito disso e se vocês têm alguma coisa aí que vocês querem comentar, pode deixar aqui nos comentários que eu leio, beleza? Então, esse aqui é o vídeo polêmico, eu deixo aqui vocês deixarem o... Então, eu peço só para vocês deixarem seus likes aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e fui. e se inscreve no canal e se inscreve no canal